Aprender economia pode ser divertido. O Tesouro Nacional lançou um projeto para ensinar educação financeira para crianças e contou com uma participação muito especial. Dá só uma olhada. Todo mundo trouxe pelo menos um gibizinho para atietar Maurício de Souza e conhecer o projeto Em Busca do Tesouro, que ensina sobre gastos públicos e privados. Eu gosto de gastar dinheiro com coisas boas, mas também eu sei que, às vezes, o governo gasta dinheiro com coisas desnecessárias. As crianças escolhidas para participar desse projeto têm entre 9 e 11 anos. Fase considerada ideal para começar a conversar com elas sobre dinheiro e gestão de recursos públicos, só que com uma ajudinha bem especial. Cebolinha, Cascão, Mônica e Magali estão juntos nesse desafio. Nessas duas revistinhas, eles ensinam de uma forma divertida como cada um pode gastar seu próprio dinheiro e como o governo faz para equilibrar as contas do país. É realmente uma lição de economia, no sentido amplo da palavra língua de gibi. Todo mundo entende em qualquer idade. Por enquanto, o projeto será testado em 150 escolas públicas do Distrito Federal e pode alcançar até 30 mil crianças do quarto e quinto anos do ensino fundamental. A intenção é ampliar a iniciativa para 2 milhões de estudantes em todo o país até 2021. A gente está dizendo para a criança que ela precisa, desde cedo, entender como é que ela deve cuidar do seu próprio dinheirinho. Se ela se ajudar, tendo meios para isso, o Estado fica livre para cuidar de quem não está tendo essa possibilidade.